Olá, meninas e meninas, isso é o Teacher Leo. Inclusive, a partir de agora, vou estar tratando de tópicos também mais atuais, tá? Dentre eles, eu vou estar falando do Summit, né? Está tendo essa semana, a semana que eu estou gravando essa aula, está tendo um Climate Change Summit, né? O que é um Summit? É uma reunião, é um encontro de líderes para tratar de um determinado assunto, tá certo? E essa reunião é uma reunião sobre o aquecimento global, né? Sobre Climate Change. E aí, o nosso presidente foi convidado, né? Nosso presidente Bolsonaro. Um convidado, digamos assim, especial, mas não especial no bom sentido, porque a verdade é que os líderes do mundo estão furiosos com ele, né? Furiosos, não só no sentido de não estar administrando bem. E aí, gente, aqui eu não estou para falar de política, né? Não estou para falar de nada, mas a culpa é de todos, né? Os líderes, é de todos. Não adianta dizer assim, ah, não, mas é culpa de fulano, não sei o que eu não. A culpa é de quem está no poder. Quem está no poder tem culpa, quer seja presidente, quer seja governador, quer seja prefeito. Todo mundo tem que correr atrás para tentar proteger a população. E ele, como líder máximo, não pode. A gente não pode tirar ele da culpa, dizer não, ele não tem culpa, não, né? Então, assim, independente de política, qualquer coisa, essa questão, tá? A questão da Covid, mas principalmente porque a reunião é sobre mudança climática. A questão do desmatamento da Amazônia, tá certo? O Brasil não é um dos países que mais polui, não é, tá? Mas o Brasil tem algo que é muito importante para a humanidade, que é a Amazônia. Não é só do Brasil, obviamente, né? A Amazônia, ela faz parte de um conjunto de países, né? No norte da América do Sul, mas a maior, a grande parte, acho que 80%, 90% está dentro do território brasileiro. Então, a gente, né, de certa forma, se torna responsável, né? Sem falar que coisas ruins com a floresta estão acontecendo exatamente no nosso lado, exatamente na nossa parte. Mas vamos falar, antes da gente falar disso daí, né? A gente vai estar vendo, só para vocês se situarem aí, os conteúdos da página 112 a 115, tá certo? E aí a gente vai estar falando um pouquinho de qualidade de vida na Europa, né? Vocês falaram, né, com Tite e Júlio, sobre qualidade de vida na Europa. Eu vou abranger um pouquinho mais, né? Eu vou falar um pouquinho de qualidade de vida, os países com mais qualidade de vida no mundo, tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem, né, Beyond Essential Ideal Broadcast, Food Housing. Então, o que é que é levado em consideração quando a gente fala de qualidade de vida, né? Porque é um tópico, assim, meio, digamos assim, abstrato, né? Não tem uma numeração, não tem uma coisa assim para mensurar um número. Então, o que é que eles levam em consideração qualidade de vida, né? Ele leva a questão de comida, acesso à comida e a um lar, né? A casa, a, como é que chama? Habitação, né? E quando eu digo acesso à alimentação e habitação, se fala população, toda a sua população, tá certo? Então, se, por exemplo, você, é isso que eu estou dizendo. Se você tem acesso à alimentação, se você tem acesso à habitação, você tem qualidade de vida, mas se tem alguém no seu país que não tem, então essa pessoa não tem qualidade de vida. Então, eles fazem uma análise de um país, do país, de uma maneira geral. Então, pode ser que algumas pessoas tenham, pode ser que outras não. Então, acesso à comida, acesso à alimentação, né? Acesso à moradia, acesso à educação de qualidade e acesso à saúde. Tá certo? Emprego também, emprego suficiente para todo mundo. Coisas que envolvem qualidade de vida, como, por exemplo, segurança no trabalho, estabilidade política, liberdade individual e qualidade do meio ambiente. Isso tudo, vejam como a gente pode, de repente, um indivíduo pode ter muita qualidade de vida e outro pode não ter nenhuma, né? Então, vamos lá. Vamos analisar uma por antes da gente, né? Antes da gente ir país por país. Vamos olhar, gente, o Brasil. Acesso à alimentação. Nem todo mundo tem. Muita gente ainda passa fome, tá certo? E além de passar fome, agora aumentou ainda mais por conta da Covid, né? Porque muitas pessoas que tinham renda, muitas pessoas que trabalhavam, que tinham rendimento, às vezes não tinham emprego de carteira assinada, mas tinham algum rendimento. Trazia alguma coisa para dentro de casa. E agora essas pessoas ficaram sem nada. Tantas e tantas e tantas pessoas ficaram sem nada. É algo para ser pensado. Acesso à moradia. A gente sabe que o Brasil tem um déficit incrível de moradia, né? Tanto é que provavelmente, provavelmente é muito comum, né? A gente no Brasil, inclusive, fazer o famoso puxadinho, né? Às vezes tem um pai, tem uma mãe, aí um filho, uma filha casa, não tem para onde ir, né? Não tem uma casa para morar, aí em cima da casa do pai ou da mãe, constrói um primeiro andar para construir a sua casa. Ou, às vezes, se o terreno for grande, dentro do próprio terreno, constrói um lugar para morar, né? Por exemplo, lá em Ouro Preto tem muito disso. A gente sabe que tem muito. Às vezes o pai e a mãe, não, construiu uma casa aqui em cima para você não ficar pagando aluguel, porque aí o pessoal vai pagar aluguel e não tem dinheiro para comprar. Aí pega, constrói uma casa em cima, os terrenos de Ouro Preto são pequenos, né? Então, não dá muito para fazer isso, mas, às vezes, alguém de esquina vai e constrói uma outra casa, uma continuação para a pessoa morar. Então, isso é prova, é prova de que acesso à moradia é baixo no país. Qualidade da educação. A qualidade da educação, ela tem que ser para todos. Então, para isso, se faz necessário, fundamental, que você tenha uma educação de qualidade pública. Pública, tá certo? Não apenas qualidade privada. Por quê? Porque se você tem uma educação de qualidade privada, apenas só vai ter acesso a essa educação quem pode pagar por essa educação. Não é verdade, boys and girls, tá certo? E, por fim, né, dessas principais, a gente tem a questão da saúde. Que o Brasil é um país que tem um sistema de saúde universal, para vocês que estejam ouvindo, não sei se estão, provavelmente estão ouvindo o liquidificador batendo, né? I'm sorry about that, guys, mas those are the bad things that are working at home, né? Esse é o lado ruim de trabalhar em casa. Às vezes, a gente não controla certos barulhos externos, tá certo? Mas, bom, a questão da saúde é o Brasil tem um sistema de saúde único, né? O SUS, por isso que o nome é SUS, Sistema Único de Saúde. Ou seja, ele é único, ele é para todos, mas ele não funciona direito. Primeiro, muitas pessoas do interior não têm acesso. A gente, gente, a gente ainda nem sofre tanto, né? Eu não sei, cada caso é um caso, vai ter gente aí que vai ter plano de saúde, vai ter gente que não vai ter plano de saúde. Mas quem não tem plano de saúde, precisou um dia ir numa UPA, precisou ser atendido num hospital, numa emergência, alguma coisa, a gente ainda não sofre muito. Porque a gente ainda consegue pegar um carro, pegar um Uber, pegar um táxi, ir para um hospital e mesmo demorando ser atendido. Mas no interior, tem pessoas, olha, pare para pensar, tem gente que mora a 100 quilômetros de distância de Recife, a 200 quilômetros, a 300 quilômetros, a 400, a 500, a 600 quilômetros de distância do Recife. E essas pessoas, muitas vezes, muitas vezes, não tem, a pessoa precisa de um atendimento que não tem na cidade dela, a pessoa tem que vir para Recife para receber esse atendimento. Veja a precariedade do nosso sistema público de saúde. Além disso, além disso, nós não temos uma política pública, uma política de saúde pública de cuidar das pessoas. A gente já teve, inclusive, a gente já foi mais competente nesse sentido. Inclusive, o Brasil, a questão da vacinação, é um exemplo de políticas públicas que você cuida das pessoas antes que elas fiquem doentes. O Brasil já foi líder mundial nisso daí, gente. O Brasil, país de dimensões continentais, já foi um líder mundial, ou seja, já deu exemplo para o mundo de vacinação. Veja as voltas que o mundo dá. E hoje, nós damos a vergonha, né? Porque o Brasil, que tem uma estrutura já montada de vacinação, está andando a passos de tartaruga para vacinar o seu próprio povo, e isso está se refletindo na questão econômica. Novamente, não vou culpar A ou B ou C. A ideia aqui na aula de Geography é trazer o problema para vocês, para que vocês reflitam sobre esse problema, e para que vocês tirem as suas conclusões, vocês pesquisem. Só tem uma coisa que eu peço a vocês, não procurem uma fonte e tenham essa fonte como a realidade e a verdade absoluta. Também peço uma coisa a vocês, que não confiem na opinião das pessoas 100%. Eu não estou dizendo que você vai perguntar a um pai, não estou dizendo que vai perguntar a uma mãe, não estou dizendo que vai perguntar a uma pessoa que você confia. Mas pesquise mais a respeito. Não acredite só na opinião daquela pessoa, não. Ou para bom, ou para ruim, ou para um lado, ou para o outro. Pesquise, olhe outras fontes. Veja se você já formou uma opinião. Procure ler em lugares que discordam da sua opinião, para poder entender por que é que aquela pessoa pensa daquele jeito diferente que você pensa. Nós, seres humanos, temos a tendência em inglês, eu não sei como se chama em português, mas em inglês se chama information bias. Information bias. Ou seja, a gente busca aquela informação que concorda com aquela ideia pré-determinada que a gente já tem. É algo horrível. É um hábito horrível que a gente tem. A gente, na verdade, tem que buscar o oposto. A gente tem que buscar ouvir quem discorda da gente, para a gente tentar entender por que é que aquela pessoa discorda da gente. Entendeu? Então, além disso, a gente também tem outras coisas que são meio que intangíveis. Essas daí a gente pode que meio... Sim, faltou a questão da... emprego, né? A questão do emprego, não só emprego para todos, mas um emprego em que a pessoa possa ter uma dignidade. O Brasil hoje não tem nenhum, nem outro. Veja... Se a gente fosse fazer o cálculo da qualidade de vida da gente, veja como é ruim. Então, hoje em dia, além de não ter emprego para todo mundo, está certo? Esse emprego, muita gente hoje ganha um salário mínimo ou próximo de um salário mínimo. E essas pessoas que ganham um salário mínimo ou próximo de um salário mínimo, você acha que um salário mínimo, você acha que mil reais ou mil e pouco reais dá para a pessoa se sustentar, dá para a pessoa sobreviver, mas não dá mesmo. A não ser só dar se a pessoa for solteira, morar com o pai e com a mãe e não pagar nada, ou quase nada, digamos, essa pessoa ganhar um salário mínimo e ajudar com a conta dentro de cada 200 reais, coisa desse tipo. Aí a pessoa tem uma dignidadezinha, mas se a pessoa for um pai de família, for uma mãe de família para ganhar mil, mil e quinhentos, até dois mil reais, é muito pouco, é muito pouco, não dá para nada, está certo? Vocês são pequenininhos, pequenininhos não, vocês já tem 14 anos, já faz 14, uns 15, então já tem mais ou menos uma noção de mundo, acho que já presta atenção na conversa dentro de casa, cada um tem a sua situação, mas essa é a realidade. E aí a gente também tem coisas meio que intangíveis que a gente também é calculado, por exemplo, a segurança no trabalho, ou seja, países em que você se sente bem, que você trabalha no lugar, que você tem qualidade no seu trabalho, que você se sente bem, que você sabe que você vai, você só vai ser demitido se você fizer alguma besteira, estabilidade política, e nisso daí o Brasil até que vai bem, o Brasil é um país, pelo menos já vai fazer 30 anos que a gente saiu ali daquele processo de ditadura militar, de regime militar, vamos usar essa palavra de regime militar, e assim, o Brasil realmente tem demonstrado muita estabilidade, a gente já passou por dois processos de impeachment, mas assim, mas sobreviveu, as instituições são fortes, então as coisas no Brasil, assim, os poderes funcionam, digamos assim, então nesse sentido o Brasil até não está tão mal, liberdade individual também é outra coisa também que o Brasil não vai tão mal, está certo? Porque, pelo menos que eu saiba, eu tenho, desconheço, né, assim, violência, ou perseguição, nesse sentido, porque a pessoa se expressou, disse o que pensava, né, e por causa disso foi perseguida, perseguida, eu realmente desconheço, pode acontecer um caso aqui ou acolá, mas não é nada grande, tá? Hoje em dia, com rede social, né, às vezes a pessoa dá uma opinião e é perseguida em rede social, mas aí, é uma característica de redes sociais, né, mas eu desconheço uma pessoa que foi assassinada porque se expressou, pessoa criticada, pessoa cancelada, né, agora essa cultura do cancelamento, né, pessoa cancelada, né, mas isso pode representar uma violência psicológica, talvez abale psicologicamente, mas não a violência física, tá? E por fim, a qualidade do meio ambiente, que infelizmente o Brasil, que é um país, o país das riquezas naturais, é um país que é pobre nesse sentido, e a prova disso daí, que o Brasil é pobre, é porque é só olhar o nosso redor, a gente olha o nosso redor que a gente vê uma montanha, é uma selva de pedras, né, a gente vê pouco verde ao nosso redor, Ouro Preto ainda é um bairro bem arborizado, comparado com o restante dos outros bairros, tá certo? É privilegiado nesse sentido, ainda tem muita área arborizada, mas tem poucos parques, né, não consigo lembrar que tem um parque em Ouro Preto, se tem um parque em Ouro Preto, mas assim, a gente precisa de parques, e parques grandes, a gente precisa de parques bonitos, parques grandes, áreas arborizadas, para a gente ter qualidade de vida. No interior, a gente vai começar até um pouquinho, mas a verdade é que a maior parte da população se encontra nas capitais, se encontra nas grandes cidades, ok? Então, agora que a gente tem uma destrinchada boa no Brasil, vamos lá, país considerado o país com maior qualidade de vida do mundo, não sei se... Ops, ops, deu um bug aqui, calma pessoal, deu uma bugada aqui, legal, ops, sorry about that, ops, tá bugando aqui, legal, deixa eu vir aqui para o parar de usar o mouse, tá certo? Primeiro lugar é o Canadá, deixa eu ver, a gente está aqui, op, travou, 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 op, ainda está rolando, é estar dando uma bugada aqui, galerinha, no meu computador. Eita, vamos ver se agora eu consigo abrir aqui. Mas ainda estou conseguindo fazer o streaming. E como é na internet, mesmo meu computador bugando aqui. Estou esperando chegar a peça aqui para trocar, mas está difícil. I'm in trouble, guys. Bom, vamos lá. Vamos pegar o livro aqui. Já que a gente ainda está aqui online, vamos lá. Infelizmente, eu queria trazer um material diferente aqui para vocês, mas não está abrindo aqui no meu computador. Ah, não, mas eu posso usar no celular. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai se virando do jeito que dá. Está bem bugado aqui mesmo. Está bem bugado o meu computador. Vamos lá. Ok. Come on. countries with the most quality, highest quality of life. Vamos lá. Vamos em cima agora desses países aqui. Quality of life. Talvez eu ache até, ó. Countries with best quality of life. Então, vamos lá. Vou por aqui, pelo meu... Number one. Canada. Canada. Então, o Canadá é tido como um país com maior qualidade de vida do mundo. Está certo? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui o Canadá. O Canadá, ele tem um produto interno bruto, né? E o que é que é o produto interno bruto? Está certo? É... São todas as riquezas produzidas por um país num período de um ano. Então, tem um produto interno bruto de aproximadamente 1,74 trilhões. Oh, come on, não. É sério isso, gente. Até o meu celular está travando. Ok. Deixa eu vir para cá. Então, 1,74 trilhões. Está certo? População de 3 pontos... 37,6 milhões de pessoas. E olha só o produto interno per capita. Está certo? O produto interno per capita. Ou seja, é tudo, em média, quanto as pessoas ganham. Está certo? É de 46 mil dólares. Se a gente multiplicar por quase 6, que o dólar está em quase 6. Vamos multiplicar por 5, tá? 5,50, 5,60. Tá? Produto interno bruto. Renda por, né? Por pessoa. Está certo? De 46 mil dólares. Vamos botar 45 vezes 5. Daria 90, 180. Mais de 200 mil reais. De riqueza de cada pessoa. Imagina todo brasileiro ganhar. Esse daí eu estou falando anual, tá? Mais de 200 mil reais anuais. Ou seja, em média, em média, em média, um brasileiro ganhar em torno de... Deixa eu tirar esse daqui para ver se... Parou. Tirei aqui o mouse. Parece que melhorou. Imagina todo brasileiro ter uma riqueza dessa, né? 200 mil reais por ano. Se você dividir isso por 12, dá em torno de... É um salário médio de 15 a 17 mil reais. Salário médio. Médio. Ou seja, tem gente que vai ganhar menos, mas tem gente que vai ganhar mais. Mas em média, o brasileiro ganha em torno de 15 a 20 mil reais. Segundo lugar, em termos de qualidade de vida, vem a Dinamarca. Dinamarca vem em segundo lugar. Mas o PIB per capita é de 60 mil dólares por pessoa. Ou seja, 6 a 5 vai para 300 mil reais, gente. Então, em média, um dinamarquês ganha mais de 20 mil reais por mês. E aí? Será que é bom de viver lá? Na Suécia, em torno de 51, se a gente for arredondada, dá, então, 250 mil. Ou seja, em média, se a gente for dividir 250 por 12, dá em torno de 20 mil reais. 20 mil reais. Um sueco ganha por mês, em média. Vai ter alguns que vão ganhar menos, vai ter alguns que vão ganhar mais. Mas na média, se a gente pegar todo mundo, em média você ganha isso. Então, imagina. Você começar a sua vida, vamos dizer, vão ganhar um salário mínimo, vai ganhar, sei lá, 10 mil reais é um salário mínimo. Mas aí, depois de alguns anos, você já está ganhando 20. Imagina. Né? Na Noruega, é 75 mil reais por pessoa. Quer dizer, dá 375 mil reais por pessoa. Quer dizer, a média na Noruega é de mais de 30 mil reais por pessoa. A Suécia é ainda mais, é 81 mil dólares por pessoa. Então, 8 vezes 5, daria 400 mil reais. Dividir por 12, daria quase 40 mil, né? 35 mil, nossa senhora. A pessoa, em média, ganha aí, né? Até esse rendimento. A Austrália já vem em sexto. A Austrália já cai para 55 mil dólares. A Austrália já cai para 50 mil. A Alemanha com 46 mil. A Nova Zelândia, 42 mil. Então, as 10 primeiras. As 10 primeiras, qualidade de vida. Deixa eu ver se melhorou, gente. Aqui. eu acho que agora não, tá bugado ainda o computador tá bugadão tá bugadão, cheio de problema tá, mas a gente tá mantendo a nossa live viva aqui então agora vou a gente vou falar aqui um pouquinho sobre a questão do summit que tá acontecendo hoje, né aliás, tá acontecendo no dia que eu estou gravando essa aula, né não é hoje, no dia que a aula é liberada tá certo, a aula de geography é importante a gente falar de atualidades e uma coisa leva a outra, né, a gente tem hoje a gente tem nesse summit, nessa reunião o presidente brasileiro na Berlinda todo mundo com, como diz assim olhando de rabo de olho né, olhando de lado assim pra ele, porque existem evidências né, mostrando que ele não está cuidando do meio ambiente certo de que forma ele não está cuidando do meio ambiente existem números existem estatísticas mostrando que o desmatamento nos últimos dois anos ele deu um pipoco gente ele disparou tá certo e o que é que acontece por que é que esse desmatamento acontece principalmente ele acontece porque por conta da questão da agricultura que querem plantar mais e aí invadem a floresta amazônica só que existe um problema em relação a isso é que nós precisamos da floresta amazônica pra sobreviver é hoje o bioma né é a floresta mais importante do mundo é hoje o pulmão do mundo é hoje quem realmente cuida do ecossistema praticamente do planeta inteiro então não adianta de nada a gente olha dinheiro progresso desenvolvimento riqueza não adianta de nada se a gente não sobrevive então a gente precisa cuidar da amazônia assim como a gente também precisa cuidar de outras florestas de outros biomas no entanto a gente não pode deixar que a amazônia ela seja destruída então é importante que vocês prestem atenção se não prestaram atenção a partir dessa aula né que estou alertando aqui trazendo pra vocês pesquisem a respeito desse conteúdo pesquisem a respeito dessa situação que está acontecendo hoje tá certo procurem entender o porquê que esse desmatamento cresceu pra quem vem com o argumento de que ah não mas por conta da nossa segurança alimentar porque nós precisamos sobreviver bom o Brasil né a gente continua desmatando nos últimos dois anos a gente continua desmatando aumentou o desmatamento e nem por causa disso o preço da comida baixou pelo contrário o preço da comida aumentou e sabe por quê porque esse desmatamento é feito exatamente pra plantar soja pra plantar milho pra plantar culturas que depois vão ser exportadas então a gente que é brasileiro não se beneficia com nada quem se beneficia são aí a gente conta nos dedos alguns indivíduos empresários de agricultores no Brasil grandes agricultores que fazem esse desmatamento pra vender e ganhar milhões já são milionários e querem ficar mais milionários ainda se nós brasileiros queremos uma segurança alimentar a gente deveria investir num pequeno agricultor que esse daí é que não vende para o exterior esse daí ele planta ele não tem muita plantação então ele quer vender localmente o que ele planta ele quer vender aqui porque ele não tem ele não tem poder de barganha pra vender pra fora ele é pequenininho e ninguém vai comprar um pouquinho o custo de transportar isso é grande então ele tem que comprar em grande quantidade então a gente deveria ter políticas voltadas para esse tipo de agricultor não para grandes fazendeiros ali da região centro-oeste ok boys and girls então como homework de vocês tá certo esse é o homework de vocês é vocês fazerem uma pesquisa sobre esses acontecimentos que aconteceram no summit no momento que eu estou gravando essa aula aqui nessa reunião né promovida pelo governo americano tá certo inclusive uma pressão grande vinda do governo americano do novo presidente Joe Biden e vocês vão fazer uma pesquisa e nessa pesquisa vocês precisam identificar o que é que os governos mundiais estão cobrando do nosso presidente Jair Bolsonaro e o que foi que o governo se comprometeu a fazer quais foram os acordos que foram feitos no momento que eu estou gravando essa aula eu não nem sei isso é algo que ainda tá acontecendo no summit se não me engano são seis dias e coisas desenvolvimentos ainda vai haver desenvolvimento aí dessa história então eu tô bem curioso pra saber o que é que vocês vão pesquisar e o que é que vão trazer pra mim como sempre essa pesquisa vocês fazem dessa vez pode ser em português vocês colocam lá no class app e mandam pra mim pra eu dar um feedback ok boys and girls então that's it for today nossa aula se encerrou tá certo desejo a todos um ótimo fim de semana espero que eu consiga fechar o streaming aqui que agora eu tô com problema meu mouse não tá funcionando vamos ver opa funcionou goodbye bye 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 bye